Porque o Mego tá ganhando e todos estão perdendo É o Flamengo 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 Fala comigo nação rubro-negra Tô aqui na praia do recreio Com meu parceiraço aqui, o 2L da Rocinha O cara que é brabo pra caramba Lançando música aí, a de Arrascaeta colocando O Gabigol O bagulho é doido, o cara faz muito sucesso E eu tô tendo aqui o prazer, a honra De estar aqui do lado do meu amigo Sorriso Para entrevistar esse brabo Falar um pouquinho sobre a música dele, sobre os projetos Sobre a paixão pelo Flamengo Fala aí meu irmão, como é que tá a expectativa Fala o que tu quiser, o microfone da Flavoz é teu irmão Não tenho muito a falar não, porque eu tô felizão Tô curtindo com a família Só tenho a agradecer pelo carinho aí de todos os flamenguistas Todos os jogadores que fizeram o vídeo com a minha música aí Só tenho a agradecer de coração E vamos pra cima Daquele jeito No veneno Com o cabelinho na régua E a camisa do Flamengo Só quem sabe, só quem sabe Só um pedacinho da música Vamos pra cima Caraca, é muita emoção Cabelinho na régua Camisa do Flamengo Meu irmão, é coisa de ficar emocionado Sem sacanagem, arrepiado Arrepiado irmão Tá vendo? Não é sacanagem não A gente fica arrepiado É muita emoção E quais são os seus projetos aí? Dá pra você animar de alguma música? Mais alguma coisa? Como é que tá o esquema? Então mano, o projeto a gente já tem muitas músicas na pista aí Como é pra pegar o Flamengo Só lá em 2050 Entre outras músicas que tá na pista Vai Gabigol fazer a cara do deboche Entre outras, tá ligado? Só sucesso Só sucesso Cara, quando a gente faz a parada do Mengão É outro patabalho, não? Música é música Pô, também sou músico Aqui ó Aqui galera Também sou músico Entendeu? Tamo junto e misturado A parada é reprisa Que eu tô arrepiado irmão Porque vim fazer uma reportagem Pô, vamos falar de música De música do Mengão Juntou o último agradável Só arrebentação meu irmão É o Flamengo Flamengo É o Flamengo Pô, e a gente ficou sabendo também Que tem mais um projeto Mais uma música Sai na área aí Quer falar um pouquinho Sobre essa música? Pode adiantar alguma coisa Pra torcida do Flamengo? Então mano É, tem 2050 Pra pegar o Flamengo Só lá em 2050 E tem a minha música Com a Fabimelo É, é o Flamengo Entre outras músicas de projetos Que tá vindo aí, valeu? E fica por dentro Dessa novidade que tá vindo Vamos pra cima Tamo junto Agora Se não for pedir demais Porque as vezes tem umas questões aí De segreia de tudo Mas pode dar um trechinho pra gente? Pode sim, pode sim Vai Fabimelo A Fabimelo que vai cantar pra tu Eu sou só um DJ que produz O resto é com ela mesmo É o Flamengo É o Flamengo Se tu for tricolor Tu vai virar Flamengo Se tu for vascaíno Vai virar Flamengo Se tu for botafoguense Vai virar Flamengo Porque o Mengo tá ganhando E todos estão perdendo Porque o Mengo tá ganhando E todos estão perdendo É o Flamengo Não esquece É o Flamengo É o Flamengo Sensacional E qual é a previsão Deslançamento dessa música? É o Flamengo Agora dia 25 do 9 Agora Como é que vai ser o nome da música? É o Flamengo Fabimelo Fit com DJ 2L da Rocinha Caraca, fura o exclusivo O Flavoz, irmão Que que é isso? Esquece, meu irmão Esquece, meu irmão Aí, ó Dia 25 vai sair o negócio Já tamo aqui do Flavoz Anunciando, meu irmão Que que é isso? É isso mesmo, rapaziadinha Arrasta com a espuma Exclusivamente para o Flavoz Maravilha Com essa aí, né Ó, ó Ó o cabelinho na erra Ah, moleque Valeu, pessoal Valeu, Dude É o Flamengo 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 Se um furo bricolou Tu vai virar Flamengo É o Flamengo Se um furo vai te caindo Vai virar Flamengo Se um furo afoguense Vai virar Flamengo É o Flamengo tá ganhando e todos estão perdendo Esse time é foda, não vem pra ninguém Negão do Renato Gaúcho, nós não perde pra ninguém Negão do Renato Gaúcho, nós não perde pra ninguém É o Flamengo É o Flamengo